E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Hoje a gente vai mostrar pra vocês o verso, o capacete da LS2 aberto Mas tem uns diferenciais aí bem legais O que é diferente nesse capacete? Viseira vai até o queixo, é mais grossa que o normal, tá? É uma viseira mais grossa Esse capacete tem viseira interna que você aciona aqui na lateral Ele desce o óculos interno A forração dele é toda em neoprene Não pega cheiro, aguenta bem mais lavagens do que o normal aí O fecho dele é micrometro, mas em aço inox, tá? Que é diferente também Tem refletivo aqui atrás, aqui O casco é maior, protege mais a nuca Cabe em qualquer baú Tem saída de ar Tem uma entrada de ar na cabeça E ele vem com uma pala Que você pode tirar a viseira e usar ele só com essa pala aqui Que é bem legal, fica o chapéuzinho no capacete, tá bom? E ele vai do 54 até 64 Que é bem legal também São dois tamanhos de casco, tá? Quem quiser ver ao vivo é Paulista 575 Esquina com a Brigadeira no segundo andar Sala 213 Quer comprar pelo site? É upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Deixa um likezinho, segue a gente aí Se gostou, se não gostou pode comentar aí Abraço! Abraço!